E aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, sabadão, vamos começar a jogar um malucão aqui do avião, vamos procurá-lo Eric, e aí rapaz, tá amarradão aí já? Tá tudo preso aqui Tem certeza? Tô certeza Olha, olha hein Mas quem tá nessa borrachinha aqui tá nova Quem veio junto com você aí? O Anailton e a Karen E aí Nailton, beleza? Karen E aí, que lugar que vocês vieram? Tapevi Vamos fazer o nosso treinamento aqui no carrinho então Tando preparado, vamos subir e despencar então, beleza? Vamos lá então Vamos lá tá aqui Eu sou o nosso Vamos lá! 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 Vamos lá!